E nós tínhamos o Bruno Malfacini, né, que era o maior campeão aí de... É o maior campeão de faixa preta, né, e a gente ali também ajudava ele, né, porque o Bruno era de Caxias, era muito pobre, né, e a gente ajudava ali. Ele foi campeão mundial conosco pela Gama Filho, e no outro ano ele perdeu pro Caetera. Aí ele falou assim pra mim, pô, Júlio, tô indo pra São Paulo. Aí pô, todo mundo dizia, pô, que moleque ingrato, Júlio, que moleque isso, que moleque aquilo. O cara nunca toma uma decisão de cabeça quente, né. Eu sempre tento fazer uma auto-reflexão. Pô, cara, você é a auto-reflexão daqui do grupo, você é campeão, cara. Isso é já de preta, né? Já de preta. E eu tinha, em 96 eu lutei o Pan, 2001 lutei também lá, duas vezes que eu lutei fora. E eu recebi proposta pra ir lá pra fora. E o Bruno Malfacini, daquele estado, por que que eu não consigo fazer uma equipe de competição? Fazer uma equipe de competição, pô, porque eu acho que dá pros caras viverem de jiu-jitsu, né.